Boa tarde, gente. Vou ficar aqui para a luz não pegar na cara. Senão vou ficar cego. Bom, eu sou o Marco Giroto, fundador da Super Geeks. Quem não sabe o que é Super Geeks, levanta a mão. 50-50. Bom, Super Geeks é a primeira escola de programação e robótica, ciência da computação, para crianças e adolescentes do mundo. Nós somos a primeira escola neste segmento, neste formato do mundo. A escola surgiu no Vale do Silício. Eu sou o fundador, junto com a minha esposa, a Vanessa. A gente morava no Vale do Silício quando a gente fundou a empresa. E viemos para o Brasil para trazer o ensino de ciência da computação para crianças e adolescentes. Uma vez que lá, nos Estados Unidos e países desenvolvidos, isso já seria introduzido nos colégios que são públicos. A maioria deles. Então, no Brasil, como a gente sabe que demoraria um pouco para o MEC introduzir ciência da computação no currículo escolar, a gente resolveu vir e montar um formato de curso livre para crianças e adolescentes. a partir dos cinco anos. Aí vocês devem estar imaginando como é que uma criança de cinco anos aprende a programar. Mas é possível. A gente chama... Para crianças de cinco anos, a gente tem um método que se chama Computer Science Unplugged, onde a gente usa bastante coisas manuais, robótica, coisas visuais, cores, etc. Até adolescentes de 16 anos. E, além, nós não somos só uma escola. Nós temos outras empresas de tecnologia, inovação, robótica, etc. E essas empresas desenvolvem tecnologias que a gente acaba usando na sala de aula. Nós temos, atualmente, 50 unidades espalhadas pelo Brasil. A gente começou em 2014. E estamos indo para Portugal no próximo ano. E aí, por ter começado essa escola... Eu sou programador desde os 12 anos. Sempre trabalhei com tecnologia, etc. Então, para mim, esse negócio de que as profissões convencionais serão substituídas por tecnologia era algo muito claro. Sempre foi algo muito claro na minha cabeça. Porém, quando a gente abriu o Super Geeks, a gente notou que os pais, que eram de outras áreas, eles não tinham noção do que estava por vir. Eles não tinham noção de como a revolução tecnológica, de como a Revolução Industrial 4.0 iria acabar com diversas profissões. A gente tinha pais que achavam mais importante matricular o filho numa escolinha de futebol do que fazer o filho aprender ciência da computação, tecnologia, dominar a tecnologia, aprender a programar. Então, a gente começou a ficar meio assustado porque a gente achou que todo mundo já sabia como isso iria afetar as profissões do futuro. Porém, a gente notou que quem não é da área está meio por fora desse conhecimento. Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que está por vir. Fico feliz de ver bastante gente jovem, porque vocês vão ser um dos primeiros afetados. Se você tem mais de 30 anos, talvez você não sofra tanto com a automatização e a robotização. Mas se você está na faculdade ou ainda prestes a entrar na faculdade, talvez, saindo desse nosso bate-papo, você vai mudar um pouquinho a sua visão. Só para entender, quantos aí têm mais de 20 anos? Levanta a mão. Então, a gente... Quantos têm mais de 30? Vocês estão velhos, hein? Então, beleza. Vocês podem ficar mais ou menos tranquilos, ok? Mas, mesmo assim, têm que se preocupar um pouco. O que vocês têm que se preocupar mesmo é com as crianças e os adolescentes. Esses têm que se preocupar muito mais do que vocês. e essa mensagem a gente vai passar aí para vocês. Aí, eu queria saber de vocês, quem sabe qual que é a língua mais falada do mundo? Mandarim? Quem acha que é mandarim? Levanta a mão. Quem acha que é português? Levanta a mão. Ninguém. Quem acha que é inglês? Levanta a mão. Então, mandarim, teoricamente, está ganhando. Só que não. Esta é a língua mais falada do mundo. E quase ninguém sabe falar essa língua. Nem os programadores, poucos programadores, talvez os programadores de antigamente, saibam. Mas, assim, de cabeça, falar isso rapidamente, assim, é difícil. Mas, hoje, nós temos as linguagens de programação, usadas justamente para, isso é, o binário é uma linguagem, é a linguagem de máquina, a linguagem que os computadores usam para armazenar dados e para trafegar dados. Então, nós usamos as linguagens de programação para traduzir isso e conseguir falar em binário. Uma empresa nos Estados Unidos, certa vez, colocou um outdoor com uma vaga de emprego só em binário. Assim, eles saberiam que os programadores que mandariam currículo para eles, pelo menos, decifraram o básico ali do binário. Quem recebe currículo sabe que quando você posta uma vaga de programador, você acaba recebendo currículos até de enfermeiro, auxiliar de limpeza, etc., etc., menos de programador. Você colocando uma vaga em binário, você sabe que você só vai atrair currículos de programadores ou pessoas da área. Então, vou passar rapidamente quais são as profissões que já foram substituídas pela tecnologia. Alguns de vocês não vão lembrar, não é da época de vocês, mas antes eu quero falar, mostrar esse gráfico que quase ninguém tem noção, mas em 1790, quase 90% da população trabalhava na agricultura. Hoje, acredito que pouca gente conheça alguém que trabalhe na lavoura. Não é mesmo? Essa imagem era uma imagem bastante comum uns 10, 15, 20 anos atrás. Principalmente, quem ia para o interior dos estados, Minas Gerais, São Paulo, você via muitos boias frias trabalhando na lavoura de cana-de-açúcar, de café, etc. Hoje, quando você vai para esses mesmos lugares, é isso que você vê. E aí você fala, ó, Marco, ok. Mas aí o cara que pilota o trator lá, ele está com emprego garantido. Vocês estão vendo alguém pilotando esse trator? Não tem ninguém. Esses equipamentos já são robóticos. Eles já andam sozinhos e conseguem fazer arar toda uma plantação sozinhos, sem intervenção humana. E aí o que acontece com essas pessoas que não se qualificaram, que eram boias frias, infelizmente, não se qualificaram porque só sabiam fazer isso da vida. Eles não acompanharam a revolução tecnológica que chegou para eles, que foi muito ruim para eles. Foi bom para a sociedade como um todo, pois gerou fartura, mas para eles foi muito ruim. E é isso o que aconteceu com eles. Pelo menos a maior parte. Alguns estão tentando empregos em outras áreas, mas hoje a gente tem cada vez mais. digamos que a base da pirâmide está aumentando cada vez mais. E, como eu disse, a gente tem cada vez mais fartura de comida, principalmente se comparado quando a operação era manual. Isso aqui também foi uma profissão bastante comum, não é da minha época também, mas antigamente para você ligar para um lugar, digamos que você esteja aqui em Belo Horizonte, que era ligar para São Paulo, a telefonista tinha que tirar um cabinho, e levar em outro lugar e plugar para você conseguir completar a ligação. Isso não existe mais. Eram milhares e milhares de mulheres fazendo esse serviço e que foram substituídas por computadores, softwares, programação, ciência da computação. Isso aqui também era muito comum algumas décadas, alguns anos atrás. Isso é uma bolsa de valores onde você tinha que vender e comprar ações e você tinha que estar lá fisicamente ou ter um corretor lá fisicamente. Hoje você não precisa mais disso. Você está tudo nos computadores, nos servidores e etc. Inclusive, existem softwares onde você consegue analisar qual é a melhor ação que você tem que comprar, você consegue colocar uma programação para vender a sua ação caso ela despenque muito e etc. Antigamente, você tinha que precisar de um corretor. Os corretores ainda existem, mas em menor número e eles estão mais profissionalizados, digamos, atendendo em carteiras muito maiores, de milhões de dólares. Quem quer investir até alguns milhões e alguns milhares, você pode se filiar a uma corretora e fazer sozinho tudo pela internet. Antigamente, não tinha essa opção. Isso também era uma profissão bastante comum. Ainda existem alguns caixas de banco atuando, mas antigamente você entrava num banco e você via muitos caixas e todos abertos e todos trabalhando e mesmo assim você ficava algumas horinhas na fila. Esses caras foram substituídos por terminais de autoatendimento. Isso para você tirar dinheiro, pagar conta, transferência, etc. Logo, logo, a população já vai estar fazendo isso na internet. Hoje em dia, quem faz transferência, pagamento, etc., via um terminal desse, é geralmente classe C, D. A classe A e B já estão fazendo tudo pela internet ou por via de aplicativos. Ouso dizer que no futuro talvez não tenhamos mais bancos. Quem já ouviu falar das criptomoedas talvez saiba do que estou falando. Ou seja, é algo que pode acontecer ou não, veremos. isso daqui também era muito comum nas montadoras de carros. Isso aqui ainda existe em algumas montadoras menos avançadas, mas hoje em dia as mais tecnológicas já substituíram por robôs. Esses robôs braços robóticos, um bracinho desse robótico custa em torno de 100 mil dólares e aí você me fala ok, mas isso é muito caro, é só para grande empresa, não é a nossa realidade, então isso daí não vai substituir todos os empregos manuais que poderiam estar fazendo alguma coisa manual. E aí eu te apresento o Baxter, que é um robô que custa 22 mil dólares, porém ele se paga em dois anos. O salário que você pagaria para alguém fazer alguma função manual durante dois anos, você consegue comprar esse robô que vai te fazer diversas coisas manuais entre elas, ensinar crianças, dobrar e passar roupa, servir mesas e fazer também autoatendimento, como se fosse um recepcionista, um secretário, etc. Lá no Vale do Silício, quando a gente esteve lá, a gente viu um parecido onde a gente chegava na empresa para conhecer e não tinha ninguém para te mostrar a empresa, tinha um robozinho que ele ia com você mostrando a empresa, etc. Era algo bem legal, não tinha uma pessoa, era um robô. Isso aí está sendo cada vez mais comum e mais importante do que isso, esse robô, você não precisa programar, ele aprende sozinho. Existe um negócio que se chama Machine Learning, aprendizado de máquina, que você executa algumas vezes a tarefa ou você mostra para ele essa tarefa ou ele vai aprendendo com erros e acertos e ele faz exatamente o que você ensinou ele a fazer. E você ensina só algumas vezes, você não precisa ficar ensinando repetidas vezes e você sabe que ele não vai queimar a sua roupa, por exemplo, como já aconteceu lá em casa, sem ter um robô desse. Esse daqui é um artigo do The Economist. Essa onda de os robôs vão roubar o seu emprego começou entre 2013 e 2014 e esse foi um dos primeiros artigos que saiu. E ele fala o seguinte, que até agora todas as revoluções tecnológicas que aconteceram fizeram com que novas profissões surgissem. Ou seja, algumas foram aposentadas, aposentadas, só que novas surgiram. Só que agora é diferente. Agora, com a inteligência artificial, robôs e softwares inteligentes, está sendo mais complicado você, digamos assim, criar novas profissões que não estejam ligadas à tecnologia ou que não precisem de algum conhecimento tecnológico. Então, no futuro, muito, um futuro a curto prazo e a médio prazo. Essas, digamos assim, as profissões vão ser extintas e eu já vou mostrar algumas. Isso daqui, antes eu queria mostrar isso daqui. Isso aqui é o lucro corporativo em porcento do PIB. Isso aqui é dos Estados Unidos, tá? A gente não tem os dados do Brasil ainda, mas só para vocês terem uma ideia da lucratividade das empresas aí em porcento do PIB americano de 1940 até aí 2000 e onde a gente está agora, 2017. Tá? E isso daqui é a força de trabalho. Tá? Reparem que a força de trabalho vai caindo, salários, etc., pessoas contratadas e a lucratividade vai aumentando. Né? Por quê? Porque um dos maiores, digamos assim, o que mais uma empresa gasta hoje em dia é com folha de pagamento. Varia entre 20% a 30% do faturamento de uma empresa. Imagine, 30% de faturamento de uma empresa é para pagar funcionário. O Brasil, o governo brasileiro é 40%. Então, de toda receita que o Brasil arrecada, que o governo arrecada, 40% vai para pagar um bando de servidores onde a maioria quase não trabalha. Então, e as empresas, elas querem automatizar. Quanto mais elas automatizarem, mais elas robotizarem, mais elas vão lucrar. Porque folha de pagamento custa caro. Né? Funcionário dá trabalho. Funcionário fica doente, funcionário falta, funcionário sabota, né? Funcionário finge que está trabalhando, mas não está. e você tem que ir pagando, né? E aí, mesmo o funcionário fazendo várias cagadas, você manda ele embora, ele te processa e ele ainda ganha. Né? Essa é a realidade no Brasil e em alguns outros países. Né? Lá na China, por exemplo, mesmo a força de trabalho sendo bem, muito mais barata do que em outros países, como o Brasil, as fábricas querem automatizar. Elas já estão criando robôs para automatizar o que milhões de chineses fazem hoje. O que será dessa população e da nossa população quando tudo estiver automatizado e robotizado. Aqui eu listei para vocês algumas profissões nos Estados Unidos, tá? Da que mais emprega para baixo. Então, nos Estados Unidos, a profissão de motorista é a profissão que mais emprega. Motorista profissional, alguém que dirija profissionalmente. Motorista de ônibus, de táxi, de Uber, de caminhão, etc. É o que mais tem gente trabalhando nessa área. Essas profissões aqui representam 45% da força de trabalho dos Estados Unidos. Tá? E a gente fazendo um exercício bem rápido e simples, né? Uma análise superficial, a gente já consegue ver que esses grifados em amarelo são facilmente substituídos por tecnologia ou por alguma tecnologia, por um robô, por um software, etc. Tá? Começando pela onda da vez, que são os carros autônomos, né? Que eu já vou falar, os motoristas. Então, essas profissões, elas podem ser facilmente substituídas por tecnologia em parte ou no todo, tá? Não vou dizer que vai ser totalmente extinta, mas pode, digamos assim, substituir uma boa parte aí usando tecnologia e aí eu coloquei um pouquinho na frente ali o que poderia substituir, né? Motoristas no geral, carros autônomos, né? A gente já está bem avançado nessa questão. Vendedores de varejo, aqui eles computam também o pessoal que trabalha em McDonald's, Burger King, etc., né? que faz lá, tira o seu pedido. Quem já foi em São Paulo, já tem um McDonald's ali na Rick Schauman, onde você vai lá e já tem um terminal de autoatendimento, onde você monta o seu lanche da forma que você quer e aí a cozinha só te entrega. Não tem mais gente atendendo no McDonald's e você não corre o risco mais do seu pedido, da pessoa anotar o seu pedido errado, né? Como acontece muito, você pede o Big Mac sem picles e sempre vem com picles, né? Então, e logo, logo, a gente vai, vou mostrar também que até a parte da cozinha pode ser automatizado. Toda essa força de trabalho automatizada somam 35 milhões de pessoas, tá? É muita gente. E isso eu estou falando num cenário de 10 a 20 anos, tá? Porém, não precisa que todas essas profissões sejam automatizadas ou robotizadas para que se crie um colapso na economia. Só a profissão de motorista que já está prestes a ser automatizado, né? Imagine 3 milhões e 600 mil pessoas sem emprego ou buscando outros empregos ou tendo que se requalificar para entrar no mercado de trabalho de novo. Isso já poderia gerar um impacto na economia fazendo com que a gente entre numa nova, digamos, uma nova crise que nunca se viu antes, tá? Em nenhuma outra crise se viu mais de 3 milhões de pessoas do nada, assim, da noite para o dia, desempregadas. E quando eu digo da noite para o dia é num prazo aí de 5 anos. E aí, quando você olha para essa imagem, você olha, nossa, que imagem futurística, né? Isso aí é o futuro? Mas não, gente. Isso aqui são coisas do presente. isso já está acontecendo. Essas tecnologias já estão ou à venda ou disponíveis para você baixar e fazer em casa se quiser ou já estão disponíveis ou já estão sendo testadas e pesquisadas, ok? Bem como essas. Esses carrinhos aí de baixo, por exemplo, quem já entrou num centro de distribuição de um grande e-commerce antigamente você viu um monte de gente tendo que buscar pedido, você comprou um livro, tinha um carinha que ia lá no fundão buscar o seu livro lá nas prateleiras do fundo. Agora não existe mais isso, agora é um robozinho que vai lá e faz isso para você. Então, digamos que essa imagem da direita é o de antigamente e hoje é como é hoje nos centros mais tecnológicos aí, Amazon, Submarino e etc. Quem aqui conhece o Watson da IBM? Beleza, a galera não tem nada. O Watson da IBM é um supercomputador de inteligência artificial, deep learning, machine learning e etc. E ele estreou aí, teve sua estreia triunfal em 2011, onde ele venceu um programa bem famoso nos Estados Unidos que se chama Jopardy e ele ganhou desses caras aí num game de perguntas e respostas e era um game com pegadinhas, não é um game onde as perguntas tinham muita lógica, tinham pegadinhas e você tinha que responder corretamente e esses caras aí sempre ganhavam e aí o supercomputador da IBM foi lá e venceu esse programa. Por quê? Porque ele aprende com os próprios erros, ele aprende com os erros dos outros, ele aprende com os acertos dos outros e por isso ele consegue aprender muito mais do que é qualquer humano. E aí vocês me falam, mas essa parte de robotização e automatização vai ser só no chão de fábrica, só em coisas mais manuais, etc. Só que não. Para vocês terem uma ideia, erros médicos matam mais de 15 mil pessoas por mês lá nos Estados Unidos. ou seja, erros de diagnóstico, a pessoa foi lá e diagnosticou alguma coisa errada para algum paciente. E a gente tem o IBM Watson que também foi criado, uma das funções dele é prever, digamos, te dar um diagnóstico e ele consegue dar um diagnóstico melhor do que o Dr. House. só para vocês terem uma ideia. Pense o seguinte, o Watson consegue ler todos os livros de medicina do mundo, ele consegue aprender com todas as fichas médicas que estejam disponíveis. Meu backup terminou. Vou fechar aqui. Ele consegue aprender com outros médicos, ele consegue aprender com erros de outros médicos e com acertos de outros médicos. Então, ele é muito mais confiável do que o melhor dos médicos que todo mundo sabe que é o Dr. House. E aí, a gente tem também, logo, logo, a gente vai ter o Watson conectado ao nosso dispositivo móvel, nosso celular, nosso smartphone ou nosso tablet, onde, por meio de sensores, você não precisa mais ir ao médico para ele te falar que você tem uma virose, porque ele não tem ideia do que você tem. quem já teve alguma coisa e foi no médico e você sabe do que eu estou falando. Sempre é virose, pelo menos lá em São Paulo, não sei aqui, mas toda vez que tem alguma coisa, quebrei a perna, é virose. Lá em São Paulo, tudo é virose. E aí, você consegue, por meio de sensores, avaliar e um supercomputador como o Watson, não precisa ser necessariamente ele, vai te falar o que você tem, o que você deve tomar ou se você deve procurar um centro médico ou não. Então, se você tem criança pequena e ela está com febre, você não precisa sair desesperado de madrugada procurando um hospital. E aí, você me fala, Marco, mas os cirurgiões, eles estão salvos. O robô não consegue operar? Consegue. Essa máquina aí, ela já está à venda. Alguns centros médicos do mundo já têm essa máquina. porém, óbvio, hoje, existe um médico com um joystick ultra sensível fazendo a operação. Mas, vocês se lembram que eu falei para vocês que existe um negócio chamado machine learning. A gente coloca machine learning, deep learning nesse robô, ele vai aprender com o que o médico está fazendo e logo, logo, esse médico se torna irrelevante. Lembrando o seguinte, essas máquinas, elas se conectam. Então, um robô desse aprende com outro robô. Digamos que esse robô aqui fez uma bariátrica e o outro robô lá na China fez uma ponta safena. Eles trocam informações e ambos sabem fazer a mesma coisa de maneira muito mais precisa do que o médico, porque ele não treme as mãos, ele não manda mensagem no WhatsApp enquanto está operando. Ele é muito mais confiável do que o médico. nós teremos três ondas. Nós estamos na primeira onda. A primeira onda é o médico fazendo a operação por meio de um joystick, alguns deles, até remotamente. A segunda onda vai ser implementar machine learning, onde o próprio robô vai fazer sozinho sob orientação de um médico. Vai ter um médico do lado vendo se está tudo certo e para assumir as rédeas caso algo dê errado. porém, a terceira onda que é a mais preocupante para os médicos é esse médico não ter mais função alguma, porque o robô já faz muito melhor do que ele, é muito mais confiável, porque já foram feitas milhões de operações no mundo todo e esses robôs já aprenderam uns com os outros e esses médicos se tornam irrelevantes. já temos hoje em dia casas sendo impressas em 3D, então aí você deve estar pensando, se nada der certo eu vou ser pedreiro e vou levantar umas casas para vender. Não, essa casa aqui foi construída em 24 horas. Hoje a gente já tem impressora 3D fabricando casa, ou seja, essa força de trabalho também corre sérios riscos de ser extinto. Essa profissão de pedreiro. que hoje é muito difícil de achar um bom pedreiro. Quem já construiu ou quer fazer uma reforminha em casa sabe do que eu estou falando. Isso aqui também é muito legal, é uma notícia não muito antiga, a MIT desenvolveu uma linguagem de programação para programar células. Digamos que você tenha aí uma intolerância à lactose, é possível você programar uma bactéria para combater essa intolerância à lactose, entre outras coisas. Isso é muito legal. Então, o futuro é a tecnologia já intervindo também na parte de medicina. E aí, voltando aos carros autônomos, lembrando que é uma das maiores profissões lá nos Estados Unidos, que mais emprega a gente, a gente já tem carros autônomos andando sozinho pelos Estados Unidos, em alguns estados eles estão sozinhos por conta de legislação, outros estados ainda precisam mudar a legislação. Esse motorista aí, eu não entendi por que ele está rindo, porque o emprego dele está na reta. Logo, logo, esse sorriso vai sair do rostinho dele. Ele vai ter que se qualificar ou procurar outro emprego, porque logo, logo, esses carros autônomos já estarão dirigindo sozinhos pelas ruas das cidades e das estradas. Isso daqui é um ônibus movido a diesel. Eu não sei se aqui é assim, mas um ônibus desse em São Paulo é parecido com isso aqui. Toda a galera amontoada. Tem um motorista, tem um cobrador, alguns ônibus não têm mais cobrador. Isso aí já foi substituído. Mas isso daqui é um novo ônibus. E esse ônibus é dirigido pelo mesmo IBM Watson que eu falei ali atrás. Esse IBM Watson é um supercomputador, como eu já falei, só que ele tem a API dele aberta. Qualquer pessoa pode criar um aplicativo, um jogo, etc., se conectando e fazendo, usando esse poder do Watson para brincar e para trabalhar profissionalmente com inteligência artificial. Esse ônibus é elétrico e ele foi impresso numa impressora 3D. Então, ele é muito mais barato do que um ônibus convencional, não polui, carrega em quatro horas, em quatro horas, a autonomia dele acho que são de 12 horas e ele tem um Watson ali para falar, você entra e ele te fala onde você quer ir e aí ele inclusive te dá como que vai estar o tempo, aonde você vai. E ainda conversa com você. E aí eu queria mostrar para vocês esse videozinho, talvez alguns já tenham visto, mas é um carro da Tesla com inteligência artificial, com um carro autônomo. Esse é um vídeo bem famoso, acredito que alguns não tenham visto, mas prestem bem atenção principalmente no sinal sonoro. acho que o som está abaixo. Dá para aumentar? Bom, o som não mostra, mas o carro da Tesla avisou sobre esse acidente dois segundos antes dele acontecer. A inteligência artificial do carro da Tesla previu um acidente que iria acontecer dois segundos na frente e conseguiu desviar e frear. Aqui é a mesma coisa, ele conseguiu identificar um animal passando pela pista e conseguiu frear. Ele sempre emitiu um alerta sonoro para o motorista e ele mesmo freia o carro, ele não precisa da pessoa frear. aqui é a mesma coisa, o cara fechou ele, o próprio carro já colocou o carro do lado e já parou. Tudo isso daí, mesmo que você esteja dirigindo na opção manual ou no automático, ele já para o carro para você, ele já freia evitando assim acidente e obviamente que você bata um carro de 30 mil dólares. O que é mais importante? Porque não é um carro barato e o seguro dele não deve ser barato. pelo menos no Brasil. O bom é que por ele ser elétrico dá para você trazer esse carro para o Brasil com alguns benefícios fiscais. Aí é o carro desviando de novo. Então ele está evitando bastante acidentes nos Estados Unidos e cada dia que passa ele está se aprimorando cada vez mais. Repare essa imagem, ele conseguiu identificar um animal bem antes do olho humano. então ele estava tão escuro lá na frente mas o computador conseguiu identificar que existia um animal e já emitiu um alerta sonoro e já parou o carro antes que a pessoa pudesse ver o animal. Já conseguiu pegar o outro acidente. Mas o mais legal de todos é aquele onde ele conseguiu prever o acidente antes do acidente acontecer. E esse daí é um carro da Tesla por dentro. Repare que a pessoa que está ali só está ali por motivos de legislação onde essa cidade não permite que um carro desse dirija sozinho sem alguém ali supervisionando. Mas o carro está fazendo tudo sozinho dirigindo sozinho etc. E do lado direito vocês podem ver a quantidade de sensores que ele tem ou seja ele consegue ver muito mais coisa que o olho humano. Então se tiver alguma barata atravessando a rua ele consegue identificar e aí você consegue calibrar se você esmaga essa barata ou não. Lembrando que os carros autônomos estão apenas engatinhando nós estamos só no início da era dos carros autônomos. Imagine dentro de 10 anos e lembrando que 10 anos passa muito rápido como que vai estar a tecnologia desses carros se hoje já está nesse patamar. Então isso não é difícil de prever que a profissão de motorista vai acabar logo logo. Eu costumo dizer que a geração da minha filha que tem um ano e meio não vai precisar tirar a carta de motorista. Inclusive quem tem até uns 10 anos de idade não vai precisar mais tirar a carta de motorista porque quando eles chegarem aos 18 anos você não vai ter mais carro sendo dirigido. Você vai ter provavelmente alguns locais onde é permitido dirigir manualmente mas só por diversão por esporte mas não por necessidade. Nas cidades por exemplo a gente só vai ver carro autônomo e não vai ser permitido você dirigir manualmente porque a gente sabe que quando um humano dirige um carro cagadas acontecem porque ele tem que olhar o whatsapp ele tem que atender o celular ele tem que olhar para o chão para pegar alguma coisa então e o robô não faz nada disso ele fica atento o tempo todo a tudo ao seu redor aqui eu separei só algumas manchetes mais recentes de tudo que está acontecendo nesse mundo de automatização e robotização esse aqui para mim é uma das mais interessantes um consumidor ávido de pizzas quem costuma pedir pizza sabe que quando você tem a sua pizzaria de preferência você adora aquela pizza e aí você vai lá e pede essa mesma pizza num dia que o seu pizzaiolo está de folga e as pizzas vêm diferentes do que você costuma comer e isso te deixa muito irritado com o robô não vai acontecer isso porque ele sempre vai fazer a mesma pizza do mesmo jeito milimetricamente com os ingredientes exatos na quantidade exata então aqui eu tenho nós temos já esse robôzinho que chama Molly é um robô que já está sendo vendido não é barato e ele cozinha para você você vai lá escolhe os ingredientes escolhe que prato que você quer como que você quer ele vai lá e faz isso para você resumindo a tecnologia vai deixar a gente cada vez mais preguiçoso a gente não faz mais nada tudo o robô vai fazer para a gente se vocês pararem para pensar hoje já está assim muita gente gosta de comer fora pela praticidade de não ter que fazer a comida agora você pode não precisar mais sair você escolhe a comida que você quer e ele faz na sua casa ah então eu vou fazer odotologia ok já tem robô fazendo operações em pacientes pontes tirando o dente colocando isso já existe na China já está acontecendo lembrando que tudo que esse robô faz ele aprende e isso vai ficar registrado para que ele passe esse conhecimento para outros robôs isso daqui é um robô no caso é uma mão robótica que conseguiu pousar um 737 usando a mão robótica sozinho obviamente ele usou foi uma simulação não foi um avião real mas hoje em dia a gente tem já robôs softwares pousando e decolando aviões sem intervenção do piloto mas esse daqui foi um braço robótico no caso não foi um software somente essa aqui é uma notícia recente também do Deutsche Bank anunciou a troca massiva de trabalhadores por robôs notícias como essa você vê sempre aí na internet alguém tem conta no Deutsche Bank não também não já existem robôs programando também os robôs já estão escrevendo software também e aqui algumas outras manchetes mais recentes advogados também estão sendo já substituídos o JP Morgan ele desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial para análise de contratos esse algoritmo de inteligência artificial conseguiu fazer em alguns minutos o que advogados levariam mais de 3.600 horas para fazer então são vários advogados aí que poderiam estar na rua por conta desse software que conseguiu fazer algo muito mais rápido e muito mais de forma muito mais eficaz aqui é mais uma previsão aí do Fórum Econômico Mundial que até 2055 pelo menos metade aí dos trabalhos atuais serão substituídos automatizados aqui mais uma isso aí está pipocando na internet a todo momento e essa aqui que é a minha preferida que o Elon Musk que é o dono da Tesla também ele está lançando uma empresa para fazer um merge ou seja transferir a nossa consciência humana para dentro de um computador isso vai ser legal e isso quando tiver realmente testado e funcionando vai permitir que vocês se tornem imortais você vai poder transferir a sua consciência para o computador e desde que ninguém puxe a tomada o plug da tomada você vai poder viver enquanto esse computador estiver ligado quem já assistiu o último episódio do Black Mirror sabe do que eu estou falando não vou dar spoiler mas assistam bom para finalizar aí a gente está entrando na verdade a gente já está há algum tempinho na revolução industrial 4.0 e é uma revolução muito importante e algo que a gente tem que olhar com muita atenção porque é uma revolução onde muita coisa vai ser automatizada e robotizada por meio da internet das coisas com sensores tudo vai estar conectado tudo vai estar interligado e a inteligência artificial que está só no começo está só engatinhando e já está fazendo coisas fantásticas só tende a avançar e aqui algumas áreas para quem pretende seguir carreira na área de ciência da computação é algumas coisas que você pode seguir caso você opte por aprender ciência da computação você não vai fazer ciência da computação só para ser um programador ou um cientista da computação você pode seguir para diversas áreas assim como você não aprende matemática para ser matemático você não aprende biologia para ser biólogo você não vai aprender ciência da computação só para ser um cientista da computação são coisas que fazem parte do nosso dia a dia do nosso cotidiano e ciência da computação faz muito mais parte vocês carregam num bolso um computador muito mais potente do que aquele que foi usado para levar o homem à lua então a gente tudo gira em torno da tecnologia a nossa vida hoje está na nuvem e quase ninguém domina a tecnologia e quando eu digo domina a tecnologia não é saber entrar no facebook postar fotinha no instagram mandar mensagem pelo whatsapp isso qualquer um faz isso é função de usuário dominar a tecnologia é saber o que acontece por trás e como criar tecnologia e para finalizar vou finalizar com um cartoon bem recente a gente teve o donald trump querendo criar um muro entre o méxico e os estados unidos porque ele achou que os mexicanos iriam roubar os empregos dos americanos sendo que o mexicano é o menor dos problemas deste segmento de roubar empregos então aqui ele já mostra sorry guys mas esse cara vai substituir o seu trabalho e aí o pessoal fala mas ele não parece mexicano dando essa tirada com relação ao que o trump acha que iria acontecer eles estão preocupados com algo que não vai digamos assim não afeta mais a robotização e automatização é algo muito mais recente muito mais perigoso e a gente tem que se qualificar principalmente as nossas crianças e os nossos adolescentes caso eles queiram ter maiores chances aí nas profissões do futuro onde boa parte delas vai exigir um bom conhecimento de tecnologia de ciência da computação e a gente ter aí pessoas digamos assim menos usuários e mais criadores de tecnologia bom obrigado gente quem tiver alguma dúvida estou por aí se alguém quiser fazer alguma pergunta fica à vontade acho que tem um tempinho ainda jurou-te boa tarde tudo bem meu nome é Amarilho eu sou psicólogo e eu estou vendo você falar sobre a medicina a tecnologia todos esses avanços aí da robótica eu queria saber de você o que você tem assim de opinião para falar quando a gente tem emoção em jogo assim e o futuro repare que naquela lista de possíveis profissões que estão correndo risco a profissão de professor eu deixei de fora porque o professor quando a gente fala de principalmente de crianças e adolescentes ele lida ele lida não só com o ensino mas também com a emoção é importante você saber ler a emoção interpretar a emoção etc para você conseguir dar uma aula e ser pedagogicamente correto acredito que o psicólogo é uma das poucas áreas que tem uma sobrevida a mais porém logo logo com a inteligência artificial os robôs podem simular emoção e conseguir ler também emoções isso já está em pesquisa já acontece mas conforme isso fica mais conforme eles aprendem mais eles vão conseguir ler emoções interpretar emoções e saber diagnosticar esse tipo de coisa muito mais fácil muito mais rápido do que um profissional formado porque ele consegue aprender com todos os profissionais do mundo com várias pessoas digamos assim um robô consultando um paciente ele está filmando aquilo ele está gravando ele está registrando para aprender e aquele registro pode ficar disponível para todos os robôs do mundo então imagine vários robôs do mundo compartilhando informações desse tipo e eles aprendendo com isso mas é algo digamos que lidar com emoções no ramo da robótica é uma terceira onda é algo mais para daqui 40, 50 anos Oi Oi Alô Oi Eu Então eu senti um um pouquinho a falta de uma perspectiva do futuro assim porque assim a gente vive num sistema econômico que a base a base dele é que você produz supondo que alguém vai consumir certo mas só que a nossa capacidade de consumo ela está ligada diretamente a nossa renda que está ligada também ao trabalho certo e aí com os com a tecnologia acabando cada vez mais com os trabalhos e em consequência com a renda como você qual é a sua perspectiva assim para o futuro você acha que a gente está caminhando para um futuro um pouco mais pessimista onde uma uma pequena elite vai dominar essa tecnologia e não vai mais precisar de trabalhadores enfim vai ficar cada vez mais rica com uma sociedade cada vez mais desigual ou acha que pode caminhar para uma perspectiva mais otimista onde a própria capacidade de consumo vai se desvincular da renda sei lá não precisa mais dinheiro por exemplo porque você não precisa pagar é então a desigualdade vai aumentar isso sem dúvida nenhuma quem tem mais recurso vai estar mais qualificado vai ganhar mais e quem tem menos recurso vai estar cada vez menos qualificado vai ganhar menos e essa desigualdade vai aumentar e a base da pirâmide vai ser muito maior então isso pode gerar um colapso na economia e consequentemente um colapso na nossa sociedade como a gente conhece mas talvez isso seja algo que caminhe para digamos o que alguns bilionários já tem falado bastante alguns economistas alguns especialistas que é a tal da renda única universal onde todo mundo ganha o mesmo tanto e tudo está disponível para todo mundo ou seja todo mundo tem comida todo mundo tem energia todo mundo tem tudo sem precisar ter que pagar por isso e aí a gente tem uma renda única mas até a gente chegar nesse patamar a gente vai passar por alguns perrengues antes uma desigualdade muito maior e aí mais algumas crises causadas por essa revolução tecnológica e pessoas perdendo seus empregos e ficando ainda mais à margem da sociedade obrigada gente pessoal a gente encerrou mas eu vou estar por aqui quem quiser tirar alguma dúvida tá tá